A Igreja Aparecida, o documento de Aparecida, reafirma para nós a importância da encoberação e para nós negros e negras que é nódica, nós fomos indígenas e tal, a gente tem que ver esse filmão, gente. É muito difícil, muito difícil a gente imaginar que a Igreja possa ser diferente sem a nossa contribuição, a nossa ousadia, a nossa coragem. No contrário, mas tem uma omissão. O Papa João Paulo II, o documento de Aparecida, santo domínio, na abertura da conferência, falava que essa missão é nossa. Falava aos padres negros de Nova Mãe. E eu digo para vocês, não é fácil ser padre negro, assumido, topar esse desafio. É mais fácil seguir o comum da Igreja. Como a gente fala na devoção popular, é muito mais fácil a gente seguir o comum da Igreja. A liturgia é a Romana, o ofício é o ofício da Igreja Romano. Olha lá a última hora da missa. Esse casamento, vocês que já repararam, mas eu tenho dificuldade. Parece uma corte entrando. Não tem nada da gente. Não tem nada da gente. E é uma salva de nomes. Estou ensinando para vocês, jovens, acima desse casal, de que vale a pena assumir a nossa raiz. Uma salva de palmas para os todos. A nossa última casal, não lembro, acho que foi o João, que casou aqui, já faz muito tempo. O filho do João está grande, já. O filho do João está grande, já está alfabetizado. Está não? Na verdade, é uma vergonha, sabia? Essa é uma vergonha, não é um papá. É uma dor. É uma omissão. E de novo, ele está lá e já não. Eu acho que foi bem com o passar. Não, não bota a mão. Eu gostei disso. Sim, gostei de catar. Sim, a Igreja é uma fechada, está no ponto do Chapo Colão, está no lugar, está no lugar, está no lugar, está no lugar, está no lugar. Aí ligaram, voltaram de novo? É em 29. Não. É um sinal, gente. É uma espécie de estrela hoje, dizendo aonde que está a necessidade de justiça, que é a nossa exotopia de novo. Isso é para ser diferente, não é para ser diferente. Ou vai lá para a perda partida. Pensa direito. Conta até 10. É. E falando bem de sério, é para sobreviver mesmo. Eu vou dar um exemplo assim, bem light. Hoje eu fico que iniciou aquele programa da Regina Cazé, não é isso? É. Ela falou dos dias magos, o Zeca Pagodinho falou dessa, a importância do avô numa música, coisa que para nós é fundamental para os nossos antepassados. então as pessoas que são a base da nossa forma de entender. Se a gente perder isso, estamos em risco de perder com todo o respeito, porque, sinceramente, com não o tempo de apostar, eu nunca sabia disso, não. Pode acabar ter o oião ou acabar ter o... Ó, gente, uma crítica positiva. Geralmente, a lista da renovação carismática, tem nada de símbolos, o máximo a Bíblia, e não entra dessa forma da nossa. A gente está falando que é não bota mal. É a obra de Jesus, não é isso? Não. Não. Olha a obra de Jesus. Não. A gente está encerrando a festa de São José, se força de São Damião, estamos perdendo. Está no mesmo rosto de Halloween, não é a questão de ser, mas tudo é demônio. Está por ser não é verdade? Não é isso? É isso que eles falam. As próprias religiões afro-brasileiras, independente que a gente tenha que comprar a quarta caminhada na obra de papo agora, é isso que... Não é?